Eu sou a Rosileide Bispo Meu nome é Alando Carmo Marques, tenho 23 anos Meu nome é Luiz, tenho 18 anos, curso de fisioterapia pelo Proonde 100% No Centro Universidade de João Pessoa, na Paraíba Todo dia o sol levanta e a gente canta O sol de todo dia Como é que você se sentiu quando você conseguiu a bolsa no Paraúni? Como é que foi para você? Olha, foi uma vitória, foram 3, 4 anos pelejando fazer o Enem Faço parte também do movimento negro, do movimento de mulheres E essa discussão nós começamos a fazer quando eu comecei a militar em 2004 Então tem mais de 10 anos que nós estamos nessa discussão do acesso ao ensino superior Então hoje eu sou produto de uma política pública a qual eu ajudei a construir Nossa, eu quando recebi a notícia já era mãe E a minha filha ficou super orgulhosa E para mim foi uma vitória, claro E para ela um grande exemplo O nosso Brasil tem uma grande diversidade racial A nossa história conta toda essa trajetória E eu senti realizado com esse projeto Para mim foi uma vitória, claro E para ela um grande exemplo Porque ela batalhou, estudou e também é só isso Estudo aqui no Marquês também fazendo leite Sem o Paraúni ela jamais poderia fazer isso A minha renda familiar, na minha casa somos só nós duas E a minha renda familiar jamais daria para bancar esse tipo de educação E ela é super inteligente, super bacana, tem notas excelentes Então é super orgulhoso, né? Assim, você conseguir, tanto você conseguir Como verificar que alguém da sua família conseguiu também Se não fosse o Paraúni, o que você está fazendo hoje na sua vida? Ó, no seguinte, se não fosse o programa do Paraúni Eu estaria talvez na minha antiga cidade Capinano, roçando, fazendo alguns serviços gerais De carpintaria, alguma coisa do tipo Hoje eu tenho uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho Com mais experiência, com mais informações E assim poder passar também para os meus colegas É a importância desse programa Eu sou um quilombola, eu venho de uma realidade bastante distante Para um quilombola entrar na universidade Se não fosse a Educaf, se não fosse programas como o Paraúni Talvez o Sisu seria praticamente impossível Talvez hoje eu estaria trabalhando com meu pai Na lavoura no interior de São Paulo Se não fosse o Paraúni, talvez eu estaria trabalhando em algum local Com a carteira assinada Que exigiria apenas o ensino médio Tendo o meu perfil como mulher, como negra e como de periferia Seria algum trabalho de mão de obra e metamúrgica Seria algum trabalho que não me daria condições de pagar o curso de Direito Que é o curso que eu tive vontade de fazer Provavelmente, 98% de certeza que eu estaria ainda no campo Trabalhando na roça, juntamente com meus pais, meus avós e meus familiares Se não fosse o Paraúni, difícil te dizer, viu? Hoje em dia eu sei onde eu estou, mas eu não sei te dizer onde estaria Todo dia o sol levanta e amanhã Obrigado.